A natureza anuncia, prega, Deus existe. E nós vemos, através da obra das mãos de Deus, vemos o próprio Deus. Vemos, através dessa obra de arte, as mãos do artista. Este é o tema do nosso devocional de hoje, baseado no Salmo 19, Graça e Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, curta, comente e se inscreva. Vamos lá, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ali, pois, Deus uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai da extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade e nada se esconde do seu calor. E aqui, né, várias vezes, como eu já falei para vocês, o salmista, né, Davi, diz A natureza proclama, o céu proclama, um dia diz a outro dia, sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir. Ora, a natureza prega acerca de Deus. Por quê? Paulo diz em Romanos 1,20 A gente percebe os atributos, ou seja, as características de Deus, por meio das coisas que foram criadas. Como? Por exemplo, ao vermos a imensidão do mundo, vemos quão grande o nosso Deus é. Por exemplo, a luz, ela viaja a 300 km por segundo. De São Paulo a Sergipe, a 2.177 de avião, 2.177, não, é em quilometragem, né? 2.177 km. 2.177 km de São Paulo a Sergipe. Na velocidade da luz, você poderia fazer esse trajeto 70 vezes em 1 segundo. 70 vezes em 1 segundo. Então, olha, e assim que se mede o universo. A galáxia mais próxima da nossa está a 2,5 milhões de anos-luz. Tá vendo? Tudo isso, ó, São Paulo a Sergipe, 300 mil km por segundo, eu vou, se eu pudesse viajar na velocidade da luz, em 1 segundo. 70 vezes, ir até Sergipe, 70 vezes. E a galáxia, a galáxia é mais próxima de nós, está a 2,5 milhões de anos-luz. Pra ter uma noção também aí, ó, um planetóide aqui na nossa Via Láctea, ele, qual o ar? Se você viajasse num jato supersônico, você demoraria 332 anos pra chegar lá. Tá vendo? Esse é o tamanho do universo. Mais estrelas no céu do que areia na praia. Esse é o tamanho do universo. O Sol, como Davi fala aqui, é uma estrela de quinta grandeza. Diâmetro? 1 bilhão, 400 milhões. Massa? Dois seguidos de 30 zeros. Kilogramas. Essa é a massa. O Sol transforma 4 milhões de toneladas em energia por segundo. Isso é apenas uma estrela. O Sol é uma estrela. Há mais estrela no céu do que areia na praia. Olha, existem, só na nossa galáxia, existem 200 bilhões de estrelas, estimam os cientistas. Ok. Então veja tudo isso. O tamanho do universo. E Isaías declara, Quem na concha das mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Está vendo? O tamanho do universo. Mais estrela no céu do que areia na praia, mas Deus mediu a palmos. As águas, catarata do Iguaçu, com média de 1,1 milhão de litros por segundo. Deus olha e fala, uma tripinha aqui na minha mão. Mediu as águas do mundo aqui na concha das suas mãos. Rio Nilo. Oceano Pacífico. Tem que olhar com lunetas, assim, de tão pequenininho nas mãos de Deus. Portanto, a questão é a seguinte. Faz sentido que você ande ansioso? Faz sentido que eu ande ansioso? Por isso que a Bíblia chama ansiedade e pecado. Ora, eu luto muitas vezes contra esse pecado e você também vai lutar. Mas é importante que saibamos que é pecado. Por quê? Não faz sentido. É Deus dizendo, eu, Todo-Poderoso, cuido de vocês. E vocês, apavorados. Lute contra a ansiedade. E como? Ouvindo a palavra de Deus. Sendo cheio da palavra de Deus. Porque quanto mais você conhece Deus, menos medo você vai ter. Quanto mais você ouve a palavra, mais fé você terá. Faça isso. Seja cheio da palavra. Por isso, continue aqui todos os dias no Devocional, ouvindo a palavra. Palavra mesmo. Acompanhe. Leia a Bíblia todos os dias. Ouça. Assista pregações. E você vai ter mais fé. Para que você, então, volte ao eixo de dizer, é loucura andar ansioso se Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Oramos que a cada dia o Senhor aumente o nosso conhecimento. Nós não precisamos andar ansiosos. Ajude-nos, ó Pai, a vencer a tentação da ansiedade. Porque não faz sentido ter um Deus, Criador dos céus e da terra, infinito em glória e poder. Que diz, eu sou contigo. Não faz sentido ter um Deus desse e andar ansioso. Não faz sentido que o único Deus seja o nosso Deus. E fiquemos ansiosos e preocupados. O Senhor está no controle das nossas vidas. Nossa família, nosso trabalho. Tudo o Senhor governa. Por isso, Pai, entregamos o nosso caminho a Ti. E sabemos que o Senhor há de cuidar de nós. Bendizemos o teu santo nome e pedimos mais uma vez força para vencermos nossas ansiedades. Para vencermos o nosso pecado. Para que possamos andar em paz e alegria. Porque o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Amém. 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 Obrigado.